Você já procurou como a gente pode fazer portas com maçanetas voltadas à acessibilidade, mas não encontrou como? Hoje eu quero te ensinar como a gente pode criar essas maçanetas de acordo com a NBR 9050 de 2020. De acordo com a NBR 9050 de 2020, portas de banheiro e vestiários acessíveis, elas precisam conter uma chapa metálica até uma certa altura e elas também precisam conter para o lado interno do ambiente não só a maçaneta convencional, mas também a barra acessível. Como é que a gente pode fazer então essa porta aqui com esse tipo de maçaneta dentro do Arquicat? Você já deve ter reparado que se a gente modelar uma porta e entrar em suas definições e for lá nas maçanetas, a gente não encontra nenhuma maçaneta que seja capaz de fazer isso. Então a gente vai precisar criar uma maçaneta personalizada. Para a gente fazer isso, a primeira coisa que a gente vai fazer para a gente já pegar como modelo aquela maçaneta que a gente precisa, a maçaneta padrão, nós vamos entrar nas definições da porta e vamos escolher qual é a maçaneta base que a gente vai querer para essa tipologia. Então eu vou deixar aqui a maçaneta número 3 e vamos dar um ok. Agora vamos selecionar essa porta, vamos clicar com o botão direito nela e vamos converter toda essa seleção em morf. O intuito aqui é que eu consiga pegar como base já essa modelagem que o Arquicat já tem. Agora nós vamos entrar nos objetos e nós vamos selecionar, entrar dentro dos objetos, nós vamos selecionar a barra de apoio 26. E aqui a gente também vai colocar as dimensões adequadas, de acordo com a norma, para que a gente possa colocar na nossa porta. Colocá-la aqui posicionada na nossa porta de acordo com as medidas necessárias pedidas pela NBR. Então se a gente abrir isso aqui no 3D, a gente consegue ver que a gente tem aqui a maçaneta e a nossa barra. Vamos posicionar essa barra na altura correta também, que é na mesma altura da nossa maçaneta. E agora o que a gente precisa fazer é transformar esse pedaço aqui de maçaneta junto com essa porta em uma maçaneta só. Primeiro então vamos suspender os grupos do Arquicat para que a gente consiga selecionar nessa parte do morf e pegar apenas a maçaneta que a gente precisa. Então aqui em planta mesmo a gente pode fazer uma seleção. Vamos ter cuidado aqui só para a gente não pegar aquilo que a gente não precisa. A gente pode agrupar isso aqui para a gente poder não perder. E é importante que a gente leve isso aqui para o ponto mais próximo do 00 do Arquicat, que é esse ponto representado aqui pelo X. Agora a gente precisa mover isso aqui. Vamos dar um Rotate para que a gente possa posicionar da forma mais próxima possível e correta. E agora para poder construir a nossa maçaneta a gente precisa que ela esteja em um plano 90 graus. Então a gente precisa rotacionar tudo isso a 90 graus. Para me auxiliar eu vou criar aqui uma laje para que eu tenha ela como base e eu vou abrir tudo isso aqui no meu 3D. Eu preciso então mover isso aqui e rotacionar 90 graus. Para eu poder fazer isso eu preciso agora pegar a minha barra de apoio, clicar com o botão direito e converter ela em Morf para que eu consiga rotacionar. Vamos dar um OK. E agora com tudo feito em Morf a gente pode selecionar tudo isso aqui, acionar o comando de rotação, que a gente tem um atalho de Ctrl E, e fazer essa rotação aqui 90 graus. Pronto, feito isso ele vai andar um pouquinho aqui a nossa modelagem e a gente vai mais uma vez mover para mais próximo possível aqui do nosso 0,0. Agora o que a gente precisa fazer também é colocar isso aqui na altura correta. Então a gente vai mover essa base aqui para a altura 0,0 do nosso pavimento. Então vamos conferir aqui se está tudo certinho. E como uma forma mais fácil de você garantir que você conseguir mover, a gente pode fazer aqui um corte. A gente pode fazer um corte, ajeitar aqui essa escala, para a gente poder ter certeza de que isso aqui está no 0,0. Pronto, estando isso aqui no 0,0 e com as configurações necessárias de visualização, agora a gente vai selecionar isso aqui, vamos vir em arquivo, bibliotecas e objetos, e nós vamos salvar essa seleção como maçaneta. Vou colocar aqui maçaneta PCD e vamos salvar. Vamos dar um OK. Abrindo aqui o 3D, agora a gente tem a nossa porta que ainda está com aquela maçaneta que a gente tinha colocado. Vamos selecionar a porta, entrar em suas definições. E nós vamos aqui em maçaneta selecionar, personalizado, e vamos escolher qual é a maçaneta que a gente criou. Então no caso aqui, foi a maçaneta PCD. E vamos dar um OK. Percebam uma coisa, essa maçaneta, quando a gente está usando a porta 26 do ArcCAD, ela se duplica, ou seja, ela vai ficar tanto de um lado quanto vai ficar do outro. E essa não é a representação correta da NBR, porque a barra precisa ficar apenas para o lado de dentro. Então como é que a gente vai poder, de fato, fazer aquela porta? A gente vai precisar utilizar a porta vitrine 26 do ArcCAD. Então, vamos entrar aqui na ferramenta de porta e vamos procurar na biblioteca a vitrine 26. Vamos escrever vitrine e selecionar ela. A vantagem dessa vitrine é que lá nas maçanetas, a gente tem a opção de colocar maçaneta interna e externa de formas diferentes. Então por isso, ela se mostra muito mais vantajosa. Então como maçaneta é interna, eu vou colocar a maçaneta personalizada que a gente criou, já que essa barra fica para o lado de dentro. E como maçaneta externa, eu vou colocar a mesma maçaneta que eu já tinha utilizado. Eu vou escolher aqui a altura que eu quero colocar a minha maçaneta e aqui a gente tem a posição. E vejam, a gente pode verificar aqui pelo 3D que de um lado a gente já tem a barra e do outro não. Agora a gente vai precisar fazer alguns ajustes. Um deles é colocar a proteção da borda, que é aquela proteção ali dos 40 cm. Então a gente pode colocar essa proteção tanto interna quanto externa e colocar a medida correta. E nós vamos vir aqui nas definições da porta e ajustar ela para o mais próximo possível de uma porta convencional. Então vamos escolher aqui o estilo 1. A gente pode colocar, fazer as edições de espessura da folha. E uma coisa muito interessante da gente fazer é vir aqui em estilo do batente e dimensões e colocar que a espessura do batente vai ser igual à espessura da parede. E essa largura aqui vai ser a largura do nosso batente. Então você pode aqui editar e colocar uma largura que seja mais adequada para o seu projeto. Essas definições aqui vai ser a definição desse encaixe da nossa porta em relação ao nosso batente. Mas eu vou deixar desse jeito por enquanto. Agora a gente precisa posicionar aonde a gente quer. Então eu vou selecionar o meu sol, que é a parte externa, e ela abrindo aqui para fora. Então se eu abro isso aqui no meu 3D, a gente já consegue ver que para o lado externo a gente não tem a barra. Tem aqui a proteção. E para o lado interno a gente tem aqui a nossa barra. Agora percebam, essa maçaneta não está exatamente acompanhando a altura dessa outra maçaneta. Isso porque a gente precisa fazer um pequeno ajuste dentro dessa maçaneta que a gente criou, que é um objeto no Arquicad. Então nós vamos vir aqui em arquivo, bibliotecas e objetos, abrir objeto. Nós vamos selecionar a maçaneta que a gente quer editar, então vamos clicar aqui em abrir. E nós vamos entrar aqui nessa aba do 3D. Vamos clicar neste ícone. E bem aqui, onde tem esse Edge 0.127, a gente vai tirar esse .127 e vai deixar apenas o 0. A gente pode até verificar o texto para ver se está tudo ok. Podemos fechar. Se a gente vier aqui em vista 3D, a título de conferência, a gente consegue ver também aqui que ele já está no meio. Então vamos fechar, vamos fechar aqui e vamos salvar. Feito isso, agora ele está na mesma altura da outra maçaneta. E aqui você pode fazer algumas edições em relação à cor da porta ou o que for necessário. A única parte negativa desse estilo de porta da vitrine é que infelizmente a gente não consegue colocar uma guarnição. A gente conseguiria arrumar isso fazendo a guarnição modelando de outras formas. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, colocar aqui nos comentários, se inscrever no nosso canal para não ficar de fora das nossas dicas. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.